Oi meu povo lindo, não podemos estar no sepultamento, no velório, no sepultamento do Monsenhor Jonas, porque nós estamos morando aqui em João Pessoa, estamos na missão de gravatar no Pernambuco, mas gostaríamos de homenagear o Monsenhor com essa canção que fala, que diz da nossa vocação, e a gente sente que a melhor forma, na verdade, de homenageá-lo é continuar evangelizando. Vamos lá achar isso. Senhor, meu amigo, assim lado a lado, Tu é o caminho confiante, onde fores eu vou, Senhor, não pergunto aonde me levas, Se tu queres eu quero, se tu fores eu vou, se tu queres eu quero, se tu fores eu vou, Se tu fores eu vou, se tu fores eu vou, se tu fores eu vou. Vamos lá. Vamos. 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 Vamos.